Olá, gente! Bom dia! Bom dia, gente linda! A Loura Praiana acordou numa alegria maravilhosa, graças a Deus. Gente, um dia lindo, de muito sol aqui no Guarujá, a Loura Praiana acordou, é, claro, também com o meu lindo, olha, que coisa linda, gente! Meu roupão maravilhoso, olha que roupão chique, olha que roupão lindo. Gente, mas nessa tarde, a Loura Praiana vai estar, claro, experimentando meus lindos e micro biquíni. É, meninas, que acompanha aí a Loura Praiana aqui no YouTube, olha que lindos esses micro biquíni, ó, lindos. Olha, gente, olha, meninas, aqui a parte de trás, tá? Ele tem forro, ó, mas pra fazer aquela marquinha é maravilhoso. Olha isso daqui, olha, meninas, ó, conjunto. A cor é cores primavera-verão. Olha esse rosa com preto a fitinha. Olha isso daqui, meninas, estarei experimentando nessa tarde maravilhosa, de muito calor aqui no Guarujá. E ele também tem um ajuste, ó, que você vai ajustando no seu corpo. Eu vou estar experimentando e mostrando pra vocês, tá bom? E também falando o valor de cada um desses biquínis, tá bom? Olha cores, meninas! Então, aguarda aí o próximo vídeo. A Loura Praiana experimentando seus micro biquínis. Vou estar falando aonde que eu comprei, o valor, tá? E o produto é de boa qualidade, sim. Maravilhoso, viu, gente? Vale a pena, sim, você comprar. E eu vou dar dica pra vocês aonde que eu comprei, tá bom? Você vai ficar na praia simplesmente lindíssima. Gente, um bom dia, um bom dia, com muita alegria, com muita, muita alegria, com muita paz, com muita saúde e com Deus sempre na nossa frente. Bom dia, gente, bom dia e até o próximo, se Deus quiser, tá bom? Então, a tarde, se Deus quiser, a Loura Praiana com seus lindos micro biquíni. É... Então, até, se Deus quiser, o próximo vídeo. E, claro, nas praias também. Olha a cor desse, olha esse daqui, olha essas cores. Primavera, verão, tá chegando, não tá, gente? Então, vamos, se Deus quiser, ficar maravilhosa nas praias, hein? Gostaram? Então, aguarda aí. A Loura Praiana experimentando seus micro biquíni. Aham. Beijo, gente, até o próximo, então. Bom dia!